A Fórmula 1 chegou a Flórida, com pôres do sol espetaculares, brisas suaves, águas quentes e o que será um dia de corrida fantástico no Autódromo Internacional de Miami. Localizado na costa sudeste da Flórida, com 19 curvas, 5,4 quilômetros e projetado para encorajar corridas acirradas seguindo as mais altas normas de segurança, o Autódromo Internacional de Miami com certeza vai satisfazer os fãs. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. O jovem astro Max Verstappen vai largar na pole e Carlos Sainz, de cara boa, larga em segundo. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Russell, Pérez, Lewis Hamilton e Leclerc, o Fernando Alonso, Norris, Bocon e Yuki Tsunoda, Ricardo, Gasly, Valtteri Bottas e Mick Schumacher, Joe Magnussen, Alexander Albon e Sebastian Vettel. Stroll e Nicholas Latif. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso, com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe... O mapa de largada está ok, mas precisamos conferir as marchas, então passe por cada uma quando puder. Vamos precisar trabalhar nos freios, então acione um pouco e aqueça os pneus também. Não estamos esperando mudança de tempo hoje, seco de cabo a rabo. Não estamos esperando mudança de tempo hoje, então acione um pouco e aqueça os pneus também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estacionou bem demais, colega. Vamos tentar conseguir uma vantagem sobre os pilotos ao redor quando for dada a largada. O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.